Mas é porque o fator Igor também... Você não imagina o Igor colocando uma coisa saudável na boca dele. É verdade. Agora eu fiquei fodido. É verdade. Mas eu comecei com essa porra aí porque o meu fígado já tá 50% tomado de gordura. Sabe o faguar? Caralho. Fagrar. Fagrar. O teu fag... E se a gente cortar 50% do seu fígado? Aí ele vai ficar 100% bom. É verdade. Estonks. Ha, ha, ha!